Ora viva, sejam bem-vindos ao programa Raízes do Alentejo, aqui na Rádio Campanário. Hoje vamos falar sobre enoturismo, vamos conversar sobre os vinhos alentejanos e importância para a dinamização da região, em especial no setor do turismo. É nosso convidado, o doutor João Cavaleiro Ferreira, o presidente da mesa da Assembleia Geral da APENO, Associação Portuguesa de Enoturismo. João Cavaleiro Ferreira é advogado e tem, para as graduações, em Direito de Turismo pela Faculdade de Direito de Lisboa e em Direção da Hoteleira pela Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre. Ficou então também mostrado em Ciências Gastronómicas da Universidade Nova. É vogal efetivo da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e vogal do setor do turismo, do setor do alojamento da Aresp e presidente da delegação da Aresp aqui para o Alentejo. Acho que já disse algumas das suas facetas. É também gestor de turismo de habitação, aqui bem perto, em Borba, e é o nosso convidado de hoje. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É com muito gosto que temos o doutor João Cavaleiro Ferreira no programa Raízes do Alentejo. Como é que gosta de ser apresentado, doutor João Ferreira? Quando fala, gosta sempre de fazer valer as suas raízes também no Alentejo e gosta sempre de ressaltar que trabalha no Alentejo, não é? Sim, sim, sou alentejano, nasci no Alentejo há muitos anos, se quiser que lhe diga também digo. Nasci em Vendas Novas, depois saí, estudei em Lisboa, vivi fora, estive na guerra, em Moçambique, e pronto, numa tal altura da minha vida, entendi que queria voltar para as origens. Como não sou propriamente muito vocacionado para fazer bifanas, não fui para a minha terra. Passo lá imensas vezes e gosto imenso, cada local tem para mim memórias que são indesquecíveis, mas achei que estava a fazer-se a construir-se a autostrada para esta zona, e achei que poderia vir para Vila Viçosa, só que as disponibilidades materiais e aquilo que havia à venda em Vila Viçosa e que eu queria, não chegavam, eram inferiores, e acabei por adquirir, não esta casa onde tenho agora o turismo de habitação, mas uma outra em Borba, e não estou nada arrependido, porque gosto imenso das pessoas de Borba, gosto imenso da relação que tenho com elas, e pronto, e por isso... Sente-se um Borbenso também já, não é? Sinto-me um Borbenso para o bem e para o mal. Foi uma opção de vida, não é? Vir para o Alentejo e vir para o Alentejo trabalhar em turismo, é um setor com grande dinamismo, não é? O turismo no Alentejo, e é talvez uma das grandes alavancas para esta região. Até com o tema que nos traz aqui, com os vinhos, os vinhos e o turismo e o anoturismo, é uma marca de referência na nossa região. Sim, sim, e cada vez mais. E cada vez mais, aliás, um dos objetivos da criação da Associação Portuguesa do Anoturismo é precisamente criar condições para que os associados, que já são felizmente muitos pelo país todo, os associados possam ter uma entidade que os represente e que possa aglutinar, vamos lá, os desejos e as ambições do setor e potenciar o seu crescimento e divulgação. Para trabalhar em anoturismo não é necessário produzir vinhos? Para trabalhar em anoturismo não é necessário produzir vinhos, nem é necessário ter um alojamento. Trabalhar em anoturismo, é claro que ter vinhos é importante, mas não é obrigatório ser produtor. É preciso é saber também e conhecer os vinhos e apreciar os vinhos. É fácil há caminhos para os aprender, há formação, há cursos suficientes na nossa região e não só para nos integrarmos deste setor, doutor João Ferreira. Na estratégia 2027 para o turismo, um dos objetivos é precisamente criar cursos especificamente para anoturismo. Já existem alguns, não direi que os suficientes, e também não no Alentejo, nem na escola de hotelaria de Porto Alegre, nem nas demais escolas de formação, no caso concreto é para algo, por exemplo. Mas lá chegaremos. Aliás, um dos objetivos da Associação Portuguesa de Anoturismo, da APENO, é precisamente a questão da formação. Como é que surge a APENO? Nasceu por uma necessidade do setor, em alguma região específica, em todo o país? Como é que esta Associação nasce, que é uma Associação muito recente? Tem um ano, ela nasceu precisamente em julho do ano passado, está no coração de Lisboa, instalada à sua sede na Avenida Liberdade, e o que aconteceu foi que a Maria João de Almeida, que é uma jornalista com 20 anos de experiência, dedicada aos vinhos... Com várias publicações também. Com várias publicações, várias, algumas premiadas internacionalmente, e a Maria João rodeou-se de um grupo de pessoas, uns jornalistas, outros contabilistas, outros licenciados em marketing, e a partir daí, conhecendo os anseios dos atuais nossos associados, e de outros que se irão associar, todos os dias temos... Gente nova. Gente nova. Pronto, a partir daí, eles, esse grupo inicial, tomou a decisão de criar esta Associação, que entretanto já tem associados internacionais, faz parte da Associação, penso que se chama Mundial de Enoturismo, faz parte da Associação Espanhola de Enoturismo, faz parte da Italiana, enfim, vai crescendo cada vez mais, precisamente para conseguir que os associados possam ter um organismo que dinamize, que dialogue com o Governo, de forma a que os objetivos dos associados sejam atingidos. Quer em termos de situações do dia-a-dia, como por exemplo, os enoturismos não têm CAI. Não existe. Portanto, isso é precisamente básico e tem que existir. As questões ligadas à formação também não existem, ou se existem são insuficientes, e por isso é necessário também, além disso, a promoção externa. Porque sem promoção externa é muito complicado. Será muito complicado funcionar num setor como este. É importante, até porque a maior parte dos turistas que frequentam os nossos enoturismos são turistas transanos, ou eram até à pandemia. Sim, fundamentalmente, aliás, é a grande vantagem deste setor, é que este setor pode, e vai com certeza, ajudar a quebrar a sazonalidade, por um lado, e, por outro lado, a abrangência territorial, porque são, na sua maioria, estrangeiros. Temos imensos americanos, norte-americanos, alguns alemães, muitos brasileiros, e também há portugueses, nós temos vários hóspedes a pedir para se marcarem provas de vinhos em enoturismos. A sua unidade tem também um espaço ligado aos vinhos, também está ligado aos vinhos, ou não? Não, não. A minha mulher gostaria muito que aproveitássemos uma adega antiga repleta de talhas, mas já chega aquilo que temos, já temos algumas dificuldades em cumprir, e, por isso, à partida, não. À partida, não. À partida, não. Como é que o doutor João Cabaleiro Ferreira chega à APENO? Está desde o início na associação? Não, eu estou na APENO, fui eleito na última Assembleia Geral, há cerca de um mês, e não estou lá por inerência de nenhuma função que tenha no turismo. fui convidado pela Maria João da Almeida e por mais três pessoas, no fundo, pela associação, para assumir esta responsabilidade, prometendo-me que só me incomodavam uma vez por ano. Esperemos que não, que tenha um papel mais ativo na associação, e eu perguntava-lhe se esta associação já tem muitos associados no Alentejo. Já tem muitos associados no Alentejo, tem neste momento, hoje, e tem mais três candidaturas em fase de finalização, já tem doze. Eu tenho aqui uma cábula, se quiser eu digo-lhe, é a Adega Cooperativa da Vidigueira, a Quinta do Quetzal, a Herdade do Rocinho, a Herdade do Sobroso, a Herdade da Calada, Casa Relvas, Fundação Eugênio da Almeida, Adega Maior, Monte da Ravasqueira, Adega José de Sousa, João Portugal Ramos e Torre de Palma. Comecei lá em baixo e acabei esta... E acabou aqui no Norte Alentejano. Acabei no Norte Alentejano com a Torre de Palma. Portanto, está a região, já está representada na APENO, e o que é que estes associados vão colher desta participação na APENO? Vão colher, fundamentalmente, o resultado das sinergias decorrentes, muito a solução de problemas que têm, este do CAI, por exemplo, tem problemas de fiscalidade, enfim, vários problemas. E têm uma organização, uma associação para os ouvir, em conjunto, para os defender, e muito também em duas áreas que são fundamentais para o ENOTURISMO. uma, que é a formação. Estas coisas não se fazem com pessoas não formadas. E outra coisa é a promoção externa. Estão previstos a participação, ou está prevista a participação nas feiras, a realização de eventos, por exemplo, também, por parte da APENO? Sim, sim, a presença em férias, sem dúvida nenhuma, e também vai ser muito importante. No fundo, o que é que vai acontecer? Vai ser projetar a voz dos associados. Conforme as situações vão surgindo, de certeza que, à PENO, com os seus colaboradores, irão encontrar resposta para esses anseios. Por exemplo, agora, uns associados sugeriram que se fizesse um clube, vai ser feito um clube também, já está, neste momento, a dar os primeiros passos. Um clube de ENOTURISMO? De ENOTURISMO, de vinhos e, portanto... Que depois terá atividades regulares. Que depois terá inúmeras atividades. Ok, quando é que ainda não está prevista? Não, não, não. Está em formação. Está em formação. Mas vai ser muito rápido. O que é que é preciso para ser associado da APENO? Como é que um produtor de vinhos que tenha ENOTURISMO, não é? Ou alguém que tenha um projeto de ENOTURISMO, pode recorrer e pode chegar à APENO? Como é que o faz? Faz contactando a APENO. Exato. Contactando a APENO. Que tem um site, por exemplo. Tem um site. E pode... Enfim, desde que... Pode ser, por exemplo, uma agência de viagens. Fazer uma candidatura. Fazer uma candidatura. Pode-se candidatar e uma agência de viagens relacionada com o vinho. Pronto. Faça viagens, visitas a vinhas, visitas a adegas, provas, etc. Pode perfeitamente. Aliás, nós temos uma DMC representada pela Susana Toca, que está desde o início... Que é associada desde o início. Na APENO. Na APENO, sim. Ok. Então, o vosso site é mesmo procurar APENO? Sim. A-P-E-N-O. Exato. E pronto. E pronto. E estamos lá, não é? E estamos lá. E tem toda a informação disponível para a associação. É uma estrutura que está a funcionar em Lisboa? Vai ter representações noutras regiões? Vai funcionar online, digitalmente? Como é que... Ela, neste momento, funciona em Lisboa. Irá, com certeza, funcionar... E já funcionou online, não é? Agora, não lhes vou dizer que vá ter a curto prazo representações aqui e ali ou colá. Até porque os técnicos da APENO, ainda a Maria João de Almeida, por exemplo, teve este fim de semana no Alentejo em dois locais e, portanto, desloca-se assim um bocado, como eu faço em representação da Turismo do Alentejo, tenho um escritório no carro, como tinha o Presidente Saida Silva quando era Presidente da Entidade Regional de Turismo e como tem o atual Presidente também. Portanto, estas estruturas que têm um território muito alargado, a solução é essa. A relação da APENO com as entidades de turismo também passa por aí para estabelecer contatos e trabalhos e parcerias? Sim, sim, já tem, aliás, sim, 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 quer com as entidades de turismo, quer com as CVRs. Aliás, há um, no Conselho Consultivo da APENO, tem em lugar todas as CVRs nacionais, mais a, a antiga, como é que é, a Associação dos, eu tenho também o mercado onde diz isso, a Associação Portuguesa de Enologia e o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. E também temos, neste Conselho Consultivo, a Mesa Marcada, precisamente, que é um blog sobre gastronomia e vinhos, e também está a Arespe, a Arespe também tem lugar no Conselho Consultivo. Sim. Dá a pena. Dá a pena. E funcionam todos em parceria e todos em prol do enoturismo? Tudo funciona, tudo funciona em parceria, ainda não sabemos como é funcionar em grupo, tem que ser com uns copos, porque funcionamos, a não ser um grupo muito restrito, funcionamos normalmente em streaming, com reuniões em Zoom, porque, e webinars, porque é, pronto, a pandemia assim determina. Assim o dita a pandemia, não é? Assim o dita a pandemia. A pandemia tem trazido dificuldades, não é? Trouxe dificuldades para a APENO? Não. Porque a APENO está a funcionar em pleno, não é? A APENO está a funcionar em pleno e foi, vamos lá, constituída, não direi constituída, do seu ponto de vista formal, mas foi apresentada com a presença do Secretário de Estado da Agricultura, na altura, com a presença de mais três ou quatro entidades do Turismo de Portugal, da Vini Portugal, enfim, do Instituto da Vini e do Vinho, foi apresentada em streaming, numa reunião, num encontro sem ser presencial. E tem tido adesão nesses encontros? Tem tido imensa, imensa, tem tido imensa adesão. Tem tido imensa adesão. As maiores, devo dizer-lhe, que as maiores, os maiores produtores de vinho são neste momento associados da APENO. Aliás, viu por esta pequena imagem do Alentejo que estão lá quase todos. Não está a Borba ainda, mas Borba há de estar. Há de estar, há de estar, há de estar. Tem que fazer o trabalho de casa. Tem que fazer o trabalho de casa, isso mesmo. Tem que fazer o trabalho de casa e trazer também os produtores e os enoturismos de Borba para a APENO. Então, relacionamento com outras associações ligadas ao vinho, estou-me a lembrar, por exemplo, da Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, está estabelecido, não está? Não, ainda está. Há possibilidade dessa parceria? Sim, 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 sim. Há uma parceria que é perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Não há aqui ocupação de lugares nem dois nem outros? Não, não, não. São realidades completamente diferentes. São realidades completamente diferentes. Aliás, a Maria João dá-se muito bem e outras pessoas que estão nos órgãos sociais da APENO, dão-se lindamente com as pessoas dessa associação, dos municípios portugueses do vinho. A nossa amiga Ruda. Exatamente. E do presidente da Câmara do Cartaz, que tem agora também um espaço, um site de enoturismo ligado à própria associação. Perguntava-lhe também se haverá, por parte da APENO, o fornecimento de materiais, desde legislação, etc., para os associados. Isso também, de certeza. Tudo isso. Tudo isso. Que estará previsto e será algum do trabalho a fazer, não é? Para um produtor, e agora mudando um pouco de assunto, para um produtor de vinhos que não tem enoturismo, o que é que precisa de fazer, ou se quiser ter um enoturismo? Tem que contactar a APENO e a APENO, de acordo com a realidade da sua produção, fará o... Dar-lhe-á os conselhos mais indicados para... Aliás, aqui a questão que se põe, o que é enoturismo? Não há uma definição de enoturismo. É a cultura do vinho ligada ao turismo. Portanto, o facto de ser um pequeno produtor não quer dizer que ele não possa e não deva, e não deva, a ter, por exemplo, uma sala de provas com horários, com divulgação. Porque aqui o grande problema é que isto é um mundo quase selvagem. Portanto, é absolutamente necessário criar condições para que qualquer, mesmo esses pequeninos, tenha a possibilidade de apresentar os seus vinhos, possibilitar a existência de provas, porque muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas é ao fim de semana. Pois é, mas os turistas nacionais, e se os querem, eles têm que, eles só funcionam ao fim de semana, e portanto, não podem chegar a uma adega, bater à porta, não está lá ninguém. Ah, tinham que avisar, comandar um e-mail e não sei o quê, não pode ser. Estas organizações têm que ter horários e cumpri-los, e para já ter horários, divulgá-los e cumpri-los. Vamos fazer uma pausa e voltamos já à nossa conversa. Muito obrigado. Então, até já, doutor João Ferreira. Até já. Até já. Quem tiver olhos azuis, quem tiver olhos azuis, bem-os pode arrecadar. Os olhos azuis são poucos, os olhos azuis são poucos, são custosos de alcançar. Fui-te ver, estavas lavando, fui-te ver, estavas lavando, no rio sem a sabão. Lavas em águas de rosas, lavas em águas de rosas, fica-te o cheiro na mão, fica-te o cheiro na mão, fica-te o cheiro na mão, fica-te o cheiro no faro. Se eu morrer e tu ficares, se eu morrer e tu ficares, adora-me o meu retrato, adora-me o meu retrato, adora-me o meu retrato, adora-me o meu coração. Fui-te ver, estavas lavando, fui-te ver, estavas lavando, no rio sem a sabão. Menina, tire a camisa, menina, tire a camisa, que tem à sua janela. A camisa sem a dona, a camisa sem a dona, lembra-me a dona sem ela. Fui-te ver, estavas lavando, fui-te ver, estavas lavando, no rio sem a sabão. Lavas em águas de rosas, lavas em águas de rosas, fica-te o cheiro na mão, fica-te o cheiro na mão, fica-te o cheiro na mão, fica-te o cheiro no faro. Fui-te ver, estavas lavando, fui-te ver, estavas lavando, no rio sem a sabão. Música Bom, e depois desta nossa pausa musical, voltamos já à conversa. Hoje, no Raízes do Alentejo, falamos de enoturismo. O nosso convidado é o doutor João Cabaleiro Ferreira. Ele é da Associação Portuguesa de Enoturismo, para além de muitas outras facetas, é o presidente da mesa da Assembleia Geral da APENO, que é a Associação Portuguesa de Enoturismo recentemente criada. E nós falamos já do que esta associação tem feito, do que pode vir a fazer, do que são os seus associados. E falava, e também agora lançava aqui para a nossa conversa o tema da importância dos guias do enoturismo e da importância de haver sites dedicados ao enoturismo. É uma forma de ter informação para quem nos visita, não é? Para a marcação das visitas. Mas depois também há as visitas ocacionais, que às vezes são um quebra-cabeças, não têm, encontram muitas portas fechadas ainda ao fim de semana. Isto ainda acontece. Que acontece cada vez menos. Acontece cada vez menos. Aliás, foi feito pela Maria João de Almeida, o guia de enoturismo do Alentejo e também o da Lesíria, e tem as informações todas que são necessárias, desde as coordenadas para encontrar o local, até aos horários e até aos preços. Agora, nem todos estão a funcionar, ainda por cima, porque com a pandemia há muita coisa que deixou de funcionar. Mas o objetivo da APENO e dos seus associados é retomar tudo isso. E têm tido feedback desta retoma. Sei, por exemplo, a Adega de Borba retomou há pouco tempo as visitas de enoturismo, não é? Outras adegas também têm retomado. Tem sido um caminho que se está a fazer de voltar a abrir portas? Sim, sim. A voltar a abrir portas e com resultados significativos. Claro que há aqui um aspecto que é fundamental. é que nem sempre, em todos os enoturismos, em todas as adegas, há pessoas a falar línguas, a falar que não seja português, ou meios digitais que permitam que as visitas possam ser feitas a qualquer hora, muitas vezes, a qualquer hora, isto é, dentro daquele horário que está marcado, nem sempre podem ser todas em inglês, pronto. Mas isso acontece, isso acontece várias vezes. Mas vai sendo cada vez mais ultrapassado com formação de pessoas, também. E tem acontecido estes, há cursos, há possibilidade de fazer cursos de línguas, por exemplo, para estes trabalhadores das personalidades? Tem que haver, tem que haver, tem que haver. Aliás, esse é um dos objetivos, dá a pena na formação, é saberem receber, que não podem estar a receber turistas, e por exemplo, como aconteceu no outro dia, com um grupo que eu acompanhei, e a funcionária estava a comer, estava a comer uma sanduíche, não pode ser. E, portanto, é preciso saber receber bem, é preciso que os copos sejam os indicados, que a temperatura seja indicada, enfim, que a sequência dos vinhos seja indicada, e para isso é preciso haver formação. Voltamos outra vez à formação. Voltamos outra vez à formação. E essa formação passa, por exemplo, pelo IFP, poderia ser? Também passa pelo IFP, e passa por uma coisa que é fundamental, que é a dignificação das profissões. Por exemplo, nós na Arespo, um dos grandes problemas que os nossos associados têm, fundamentalmente os da restauração e também na hotelaria, é pessoal de sala. E porquê? Podemos falar em termos de salários, que poderiam ser melhorados fundamentalmente pela exigência de trabalho ao fim de semana. Mas o problema não está aí, só. O problema fundamental é que as profissões ligadas à sala não estão dignificadas. Os meninos dizem aos pais, ai, eu agora quero ir para cozinheiro, quero ir para chefe. Eles vão dizer para cozinheiro, dizem para chefe. Ai sim, não tem mal nenhum, vamos já falar com o Sá Pessoa, ou com o Avileza, ou com não sei quem, que a gente conhece, a prima da tia do não sei quem. E o menino, entretanto, diz, não, não, mas eu quero ir servir à mesa. Não, servir à mesa, nem pensar, vai para direito, vai para arquitetura, vai para economia. Agora, servir à mesa, criar de mesa, nem pensar. Portanto, nós temos que ser capazes de dignificar profissões ligadas, e neste caso concreto, ao enoturismo. E isso está a acontecer? Não, não está a acontecer, mas tem que acontecer. Não está a acontecer, mas tem que acontecer. E qual é o caminho? Olha, se calhar a televisão. Não é só, claro, a formação, mas antes da formação tem que haver a vontade de se inscreverem nos cursos, e a partir daí, a partir daí, será possível, será possível encontrar resposta para as solicitações e para as necessidades, mas primeiro é preciso que as pessoas gostem de trabalhar nesta área, gostem de perceber vinhos, gostem de saber as temperaturas, gostem de saber, que se calhar para este prato estará mais indicado este vinho, que o vinho Y deve ser servido à temperatura tal, enfim, isto são aspectos que a APEN vai fazer nas suas ações de formação. E temos formadores capazes para este setor? Temos, também teremos, se calhar, necessidade de os formar, mas não é muito complicado. Haja, há bocado falou na formação profissional pública, no IFP. Como sabe, no país todo e no território do Alentejo muito, há imenso património abandonado. É verdade. Abandonado, e muitas vezes, por não haver carpinteiros e pedreiros que saibam agarrar naquilo, sem ser só fazer um lintel e depois fazer uma placa. Há formas, se calhar até bastante mais económicas, de recuperar o edificado. Mas, para isso, é preciso que saibam. Com a doutora Paula Amendoeira, diretora regional de Cultura do Alentejo, e com a doutora Paula Caeiro, do Centro Emprego de Évora, temos conversado para tentar criar, e não haverá problemas na criação de um curso que forme, precisamente, pessoas para poderem trabalhar na reabilitação. A grande dificuldade está em encontrar candidatos. Porquê? Porque são profissões que não são apelativas. Têm que ser dignificadas. Têm que se dizer, este menino ou aquela menina vai ser um ótimo profissional, vai ganhar dinheiro, vai ter prestígio e que, se calhar, se fizer um curso de direito e for viver para trás da Serra de Sintra, fazer oficiosos no tribunal, se calhar vai ter muito menos sucesso na sua vida. Até porque as profissões dos antigos ofícios, hoje em dia, são muito bem pagas, não é? É difícil de arranjarmos. E não há profissionais, não há carpinteiros, não há, sei lá, pessoas canalizadoras, pessoas que sabem trabalhar nestas áreas, não é? Agora, também, corremos o risco de depois não ter quem os forme, não é? Pois, mas isso é capaz, isso não será tão difícil, porque se vai começar com experiências ditas piloto e que depois esses próprios também poderão formar. Não é muito complicado, ainda há gente com saber para, não são muitos já, mas para poder ensinar. Se calhar tem que se facilitar em termos dos requisitos que fazem falta, não é? Mas acho que sim, acho que era importante que os antigos ofícios e os antigos saberes, saber fazer fosse passado para as gerações futuras, mas valorizando-as, não é? Valorizando porque penso que a maior parte dos jovens não se revê numa profissão dessas, o que é tudo uma questão de mentalidades também, não é? É uma questão de mentalidade. Se calhar até passa muito pelos próprios pais. Os pais também têm que ser preparados para esta realidade. Por exemplo, vou-lhe dar um outro exemplo. Neste momento toda a gente fala na questão das placas para a energia solar e para a fotovoltaica. Eu pergunto, e depois, quem é que vai reparar? Montar ainda podem montar, mas depois não vai haver manutenção e é preciso manutenção. É verdade, é verdade. É a questão do efêmero, não é? Hoje em dia tudo o que é fácil e efêmero, não é? Mas depois queremos reparar qualquer coisa e não temos um técnico, não é? Não temos um profissional para nos arranjar uma porta, uma janela. Claro, claro. Isso é uma grande dificuldade. Também sentido até pelo setor do turismo, não é? Com edifícios às vezes com características históricas, etc. que é preciso recuperar e depois não há quem faça, não é? Sim, sim, não há. Não há, não há. E depois, ainda por cima, na maior parte das vezes, no caso concreto de edifícios históricos, na maior parte dos casos, com soluções que são perfeitamente desadequadas. Perfeitamente desadequadas. Falta das técnicas? Falta das técnicas. Quer dizer, é aquela história, ah, como é que se resolve o problema do salitro? O salitro, na maior parte das vezes, são capilaridades ascendentes. Ah, resolve-se com o plá duro. Pronto, está bem. Então depois, a seguir, vão ver o que é que acontece. Portanto, há um caminho estabelecido e há contactos estabelecidos, quer com a Direção Regional de Cultura, quer com o IFP, para avançarmos. Sim, sim. Vamos acreditar que sim, que isto vai resultar. Acredito que sim, que nesse caso, e nestes do Eno Turismo, vai ser a mesma coisa. Nós temos uma enorme abertura, uma enorme abertura com as várias estruturas do IFP. E no caso concreto de Évora, com conversas já estabelecidas, e que vamos também, em relação ao Eno Turismo, fazer isso. A restauração sofreu também bastante com a questão da pandemia. Dentro do centro de emprego deve haver muita gente, até que veio da restauração, que poderia fazer esse tipo de formação. Pois, mas eu espero que a restauração recupere. Não vai ser muito fácil, até porque há muitos restaurantes, e eu quando digo muitos, são mesmo muitos, cujos proprietários, provavelmente farão este verão, se o conseguirem fazer, e depois fecham. Muitos até, dada a idade, e sendo estruturas muito familiares... É o problema da idade, e os filhos, e os filhos, também por não considerarem que é uma profissão digna, também não querem seguir. E também sem horários. E sofrem muito, sem horário, é isso. Eu acho que a questão de se trabalhar em turismo, em restauração, a restauração faz parte do turismo, como é óbvio, quando não se tem um fim de semana, e se trabalha não de segunda à sexta, mas sábados e domingos e feriados, acho que aí a opção logo passa para mais para baixo da lista. E há aspectos que não é necessário haver uma formação tão complicada, tão profissionalizada. Eu quando não tenho pessoas para fazer camas, ou para limpar casas de banho, eu limpo a casa de banho, faço a cama, e ensino-as a fazer. Mas também têm tido dificuldades a arranjar? Também imensas. Trabalhar ao sábado e ao domingo, trabalho parceiro do lado. Essa é uma das dificuldades do turismo, mas hoje saíram resultados de ocupação de camas razoáveis e agradáveis aqui para a região, não foi? Sim, sim. Tem tido feedback desta informação? Tenho, só que nós, por exemplo, não fazemos uma noite, fazemos um mínimo de duas noites, porque temos um programa Clean and Safe à séria. E, portanto, cada vez que há um check-out, as cortinas são lavadas, as paredes são lavadas, é tudo desinfetado, e isso não nos permite fazer uma noite. E se passou por todos os empreendimentos, tem noção disso? Tem noção que esta questão do Clean and Safe está a ser mesmo seguida por todas as... Estou convencido, estou convencido que sim. Estou convencido que está, até porque as pessoas, primeiro, porque há auditorias, e segundo, porque as pessoas também, na sua grande maioria, têm consciência que, se tiver uma situação que se venha a provar que foi uma contaminação daquele local... Também haverá consequências, não é? Sim, sim. Os turistas que atualmente nos visitam são maioritariamente nacionais? É, sim, maioritariamente nacionais. Eu tenho, por exemplo, amanhã, tenho três noites de um casal inglês que está no Algarve e que tinha esta marcação já há bastante tempo e que nos disse que se, quando regressarem à Inglaterra, tiverem que fazer um período de quarentena, que estão dispostos a fazê-los e querem aproveitar as suas férias. Em contrapartida, temos tido muitos cancelamentos do mercado inglês e, novamente, do mercado alemão. Algumas, porque têm receio de obrigatoriedade de quarentena no regresso ao seu país, outras, pelas notícias que têm vindo em relação a Lisboa, porque, no fundo, a grande maioria vêm para o aeroporto de Lisboa. Vêm através de Lisboa. Vêm através de Lisboa. Depois chegam cá com carros alugados, transporte, como é que... Carros alugados, mas, olhe, por exemplo, estes que chegam amanhã e vou buscá-los à camioneta, à rodoviária, porque vêm do Algarve para a Évora e depois de Évora para a Barba. De Algarve. Sim, de autocarro e eu irei descalço à paragem e, nessa altura, ligarei para casa a dizer se são velhos, se não são velhos, porque, se não forem velhos, até lhes arranjámos um, como, em princípio, há previsão de chuva, arranjámos-lhes uma suite, vamos fazer um upgrade sem receber a diferença, arranjámos uma suite que tem uma varanda grande, coberta, agora, se forem... Mas que tem escadas, é um duplex. Se forem velhinhos, olha a paciência. Terão que ficar no reis do chão, não é verdade? Se forem no reis do chão. Olha, eu propunha que fizéssemos mais uma pausa e voltávamos para a segunda parte do, para a terceira, aliás, do nosso programa, daqui a pouco, está bem. Então, até já, doutor João Ferreira. Até já. Selina, já te casaste, já o laço te apanhou. Desde queira que sempre digas, se bem estava, se bem estava, melhor estou. Olha, a noiva se vai linda, no dia do seu noivado. Também eu queria ser, também eu queria ser, também eu queria, também queria ser casado. Ser casado e ter juízo, acho que é bonito estado, também eu queria ser, também eu queria ser, também eu queria, também eu queria ser casado. Tua boca é uma rosa, dos teus dentes as folhinhas, e essas tuas faces mimosas, são duas, são duas lembranças minhas. Olha, a noiva se vai linda, no dia do seu noivado, também eu queria ser, também eu queria ser, também eu queria, também queria ser casado. Ser casado e ter juízo, acho que é bonito estado, também eu queria ser, também eu queria ser, também eu queria, também queria ser casado. Selina, Suta, Monsuari! Também eu queria ser, Também eu queria ser, também eu queria, também eu queria ser casado. Também eu queria ser, também eu queria ser, também eu queria, também queria ser casal. Também eu queria ser, também eu queria ser, também eu queria, também queria ser casal. A Leia Geral está a pena, da Associação Portuguesa de Enoturismo, mas depois também é bugal de Entidade Regional de Turismo do Alentejo e tem representado muitas vezes também a entidade, não é verdade, Soutor? É verdade, olha, agora vou no próximo fim de semana, penso que é no próximo dia 20, vou fazer a apresentação em Campo Maior do livro da Fátima Lopes. Esteve há pouco tempo em Mora também. Estive há pouco tempo em Mora a fazer precisamente isso. E correu bem? Correu muito bem, correu muito bem. Então, em Mora correu lindamente. Mora tem uma tuna sénior. Sim, uma tuna sénior, sim. Francamente, exemplar. Depois tem um funcionário da Câmara que toca acordeon divinalmente, compõe, tem arranjos dele, dá aulas. E tinha uma exposição que eu não, acabei por não ver, tinha uma exposição de imensos trabalhos manuais feitos por ele. Portanto, quer dizer que foi a prata da casa também. Fantástico. E o jardim, o jardim fantástico, enfim. Estas atividades têm acontecido quase todas ao ar livre, não é? Agora é o... Acá foi no jardim, foi no jardim municipal e correu muitíssimo bem. Portanto, dia 20 estará em Campo Maior com a Fátima... Com a Fátima Lopes, já li o livro e tudo. Já está. É para poder dizer umas coisas. Já está preparado para falar sobre o livro dela, não é? Que é já a terceira apresentação que ela faz no Alentejo, não é? Primeira, segunda... Não, vai no sábado, mas vai o presidente, vai o engenheiro Vítor Silva, no sábado a... Ela esteve em Reguengos, o melhor é em Monsarás, não é? Já esteve em Mora, Campo Maior e ainda há uma outra. E agora vai estar na zona de Ponto Soura em... Como é que se chama? Galveias, por aí? Não, 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 nem... Não sei. Conselho de Ponto Soura, é isso, não é? Pronto, e então mais um evento em que o senhor estará a representar a entidade regional de turismo que tem tido mais preocupações com a pandemia, tem transido, tem sido... E para além de ter mudado também a presidência, tem sido fácil esta transição? Tem, não tem sido, não tem, não tem sido difícil. Tem um problema, é que são muitas reuniões em plataformas de streaming, em Zoom, enfim, outras, e às vezes é um bocadinho aborrecido, porque há muita gente que gosta de se ouvir, e portanto estão ali muito tempo a... é muito maçador, eu não tenho muita... Faltam os contactos também diretos? É, 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 faltam os contactos diretos, olhar as pessoas... Que é muito importante, não é? Que é tão importante. As confrarias, o senhor também é confrado, não é? Sou, sim, senhor. Não, dos enófilos ainda não sou, não sei se talvez agora... Agora, fazendo parte desta Associação do Enoturismo, não é? Não, sou da confraria gastronómica do Lentejo, sim. E também têm tido um trabalho mais parado neste momento. Não, estão a funcionar, têm estado a funcionar, olha, ainda agora, eu sim, não tenho tido, a não ser algumas abordagens à carta gastronómica, mas ainda agora há dois dias foram dois confrades a um cabido, que eu não sei se chama cabido, mas é o equivalente aos nossos cabidos, da confraria gastronómica de Olivença, que é filhada, vamos lá, da confraria gastronómica do Lentejo, e foram dois confrades lá. Quer dizer que os... Estão muito bem. Estão em atividade. Sim, 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 enorme atividade. E o provedor é uma pessoa extremamente ativa, os é Casas Novas, e os confrades que estão na provedoria também, vão lá todos os dias, ou quase todos os dias. Não, funciona, funciona muito bem. Eu não, eu não vou. Mas falo. A carta gastronómica do Lentejo, é um trabalho que está encerrado, ou é um trabalho ainda com mais a acrescentar? A carta gastronómica do Lentejo tem... Eu não gostaria muito de falar sobre a carta gastronómica do Lentejo... Então deixamos para uma outra altura, Soutor, não há problema. Na medida em que eu sou bastante crítico em relação à carta, porque eu olho numa perspetiva mais gastronómica e talvez ela tenha sido a ideia que norteou a elaboração da carta, por um lado foi ter muitas receitas e, por outro lado, foi fundamentalmente ter uma concepção antropológica da construção da carta. Portanto, a carta tem aquilo que as pessoas que foram inquiridas responderam, portanto, tem desde Molotov, que se fosse o que mandasse lá não tinha, Molotov, purinhos de leite condensado, se as pessoas disseram refogado, ou escreveram refogado com U, foi isso que puseram, e refogado com U é de refugio, não de refogado com azeite e alho e cebola. Pronto, tem assim umas coisas, tem por exemplo uma receita, que foi a pessoa que editou e registraram-na, uma receita de uma açorda sem piso, uma açorda é feita sempre com um piso de sal, coentros e alho. Já diz a cantiga, não é? Pois, é isso mesmo. E esta não é assim, cortada aos bocados. Enfim, mas, e depois tem uma outra coisa que eu acho que tem que se fazer. Aquilo é um documento vivo. É um documento aberto, não é? É um documento aberto e que vai ser corrigido, porque tem algumas situações que têm que ser, vamos lá, sistematizadas, porque, por exemplo, uma sopa de cação é uma coisa, no Baixo Alentejo é outra coisa, neste Alentejo Central é outra coisa, em Porto Alegre, por exemplo. Exatamente, no Alto Alentejo, é verdade. No Alto Alentejo, no Norte Alentejano, em que a sopa de cação até se chama alhada de cação, em que cá para baixo se usa, para acidificar, se usa vinagre, e lá em cima sumo de laranja mais. São realidades completamente diferentes. E é isso que tem que se respeitar, mas tem que se explicar, sistematizar, vamos lá, arrumar, agrupar. Mas isso dá imenso, é uma tarefa... Pois é, um trabalho que já começou há bastante tempo, não é? Vai ter que continuar. E continua ainda em atividade. Sim, sim. Esse, talvez, o trabalho de fundo da conferaria, não é? Foi uma coisa absolutamente fantástica. E o Paulo Lima, que... O antropólogo, sim. O antropólogo fez um trabalho absolutamente extraordinário. Extraordinário. Ele e as pessoas das associações de desenvolvimento local, que colaboraram, as técnicas também. Aquilo foi realmente um trabalho e recolhido. Agora, tem muita receita. Tem uma coisa que eu recomendo a leitura, que são os textos feitos por várias pessoas muito codificadas, cada uma na sua área. Esses textos valem a pena serem lidos. E está publicado? Não, não, não. Ela está na net. Está na net. Está na net. É possível fazer pesquisa, carta gastronómica de Valentejo? Pode-se pesquisar na própria carta, como quem quiser fazer um download e imprimir. É uma coisa brutal, mas pode fazê-lo. Pode fazê-lo. Ok. Vamos também anunciar que é possível consultar a carta gastronómica de Valentejo a partir da internet, da página da conferaria gastronómica. Então, basta pôr carta gastronómica de Valentejo. Se lá vai, vai-se lá. Google-a-se e vai-se lá. Ok, perfeito. Então, vamos também ter intenção à carta. E estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo. Que outros projetos têm marcado estes seus últimos tempos? A sua casa, por exemplo, foi classificada. A minha casa, finalmente, foi classificada. Que vantagens. Um monumento de interesse público. Até agora, nenhumas. Até agora, vantagens só têm convenientes porque eu não a posso deixar degradar. Tenho a obrigação... De manter. De manter. E pronto. E de resto, vantagens não tenho nenhumas. Até porque continuo a pagar os impostos todos. E nem deveria, porque, por exemplo, pago à IMI, aquela coisa que foi proposta por uma alentejana. E pago e não deveria pagar. Mas nem era uma questão de estar classificada. É pela atividade que tenho. Estou à espera que a Câmara me responda a um pedido que fiz há tempos. E costuma dizer aos seus hóspedes que a casa é um edifício de interesse público? Um monumento de interesse público. Sim, 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 sim. E é importante para... Para eles é. É muito importante. Depende muito de onde vêm e a cultura que têm, mas é importante. E, portanto, essa também é uma mais-valia para a casa, não é? Para a apresentação da casa. Outros projetos? Na entidade regional, na Arespe, que nos queira contar? Hum, não é muito fácil, mas tenho... Olha, na entidade regional de turismo tenho projetos todos os dias, porque na entidade regional de turismo, há bocado falou, por ter havido uma mudança, teve uma mudança na presidência, mas continua, pode ter havido aí um desacelerar no princípio, mas agora já está novamente... Mas este Presidente é menos presente que o anterior? Não, este Presidente é muito presente, só que não... a divulgação não é aquela desejável. E o Presidente Saida Silva é um animal, entre aspas... Das redes sociais. Não é só das redes sociais, é de proximidade, portanto, estava permanentemente, como está agora, na CCDR, estava permanentemente no terreno e divulgava. O Eugênio Vitor Silva estará agora menos, porque... Também a situação não o permite, não é? E a situação não o permite, mas por outro lado, o que os jornalistas me têm dito, quando os encontro em vários sítios, é que precisava de estar... eles precisavam de saber com antecipação que ele iria estar no sítio tal. Olha, sábado, dia 19, às 10 da manhã, estará em Rio de Moinhos, Borba, a inaugurar a Bike Station, que faz parte do centro de cycling da Serra Dosa. No próximo sábado está lá. No próximo sábado, dia 19, está lá. Pronto, está a ver. E isso, isso devia estar divulgado e não está. É verdade, é verdade. Esse é o grande... pronto, mas eu acho que isto é tudo uma questão também da pandemia, de se ultrapassarem estas situações e de se criarem... E de se criarem... estava aqui a ver isto, agora... estava a ver o meu horário, o que é que eu teria aqui... Não, tenho no sábado, pois no sábado pode ser que se... No sábado vai a Santiago, ver a Bike Station, não é? Mas pode ser, não sei. Nós tentamos não nos... não haver sobreposições, porque senão, então, não há tempo para nada, não é? Pois, não há tempo. Mas, talvez. Acho que sim. Novidades no site, também está com uma campanha ótima agora, não é? Está, agora está uma campanha e está uma campanha na televisão também. Exato. E com um filme... Muito premiado. Muito premiado. Não, este ainda não está. Este é um filme novo. Novo. Este filme novo, que está agora a aparecer na... mas vai ter, de certeza, vai ter imensos prémios. Os prémios, não é? Vai ter imensos prémios. E estamos com outros projetos, não é? Os Caminhos Santiago, por exemplo. Os Caminhos Santiago, que vão passar por aqui. Exato. Vai haver a ligação entre Badajoz e Extremos. Badajoz e Extremos. E vão passar alguros... Passando alguros por aqui. Por aqui, não é? Por o nosso território. Por o nosso território e que tem sido um projeto extraordinário. Um projeto muito, muito, muito bem consolidado e muito... Um projeto muito bem consolidado. Estamos também na fase, não direi final, mas numa fase muito adiantada do projeto das autocaravanas, das áreas de serviço... Exato. Criação de uma rede para este serviço de autocaravanas, que não vai ser fácil. Não é uma coisa muito fácil, porque temos que encontrar forma das... Dos autocaravanistas terem conhecimento prévio, as marcações não podem ser muito complicadas e há sempre uma tendência para que isso aconteça. Convém também estarem perto dos centros das cidades... Das localidades, das cidades, é verdade. Até para poderem usufruir... Até para provocar, usufruir isso mesmo. Exato. E os comerciantes beneficiarem, a restauração beneficiar, etc. Para que não seja só o mesmo ponto de passagem de pernoite e que não haja... Tem que haver contacto, não é? Tem que haver contacto. Se não houver contacto... Também não traz mais valias para as localidades, é verdade. Tem que haver contacto e as pessoas têm que participar... Interagir, não é? Interagir. Interagir com os locais. Eu acho que sim, que isso é fundamental. Acho que no turismo é fundamental... É fundamental. Que quem vá a uma localidade interaja com quem lá mora e com quem lá vive, não é? As pessoas, as pessoas, é um dos aspectos, são um dos aspectos mais importantes do turismo. O turismo é feito com pessoas, para pessoas. E é isto que também tem que ser explicado às pessoas. E isso que marca a diferença, não é? Que marca a diferença. Que marca a diferença. Num atendimento, num posto de turismo, numa recepção, num alojamento, num restaurante, em todo o lado. Alguém que saiba conversar e falar e bem receber. Tudo, 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 tudo. Nós, por exemplo, é difícil aceitar, mas as coisas também já estão muito melhores, que uma pessoa vá ao passo de Vila Viçosa e não possa visitar a coleção de carruagens. Porque quem estava de serviço naquela altura resolveu dizer que não podia. Ou que a hora em que havia inglês... É importante, ou porque por falta meia hora já não pode fazer a visita. É muito complicado. Isso é muito complicado. Muito complicado. Então, nos museus... É verdade. É difícil. É verdade. É muito difícil. Estamos quase a chegar ao fim do nosso programa. Foi um prazer tê-lo cá, conversar consigo. De certeza que vai haver outras oportunidades para falar destes projetos e de outros, saber como é que eles estão. Então, quer deixar alguma mensagem para quem nos está a ouvir, até mesmo para os produtores de vinho e para o enoturismo, que foi o nosso principal tema, mas também para o turismo em geral. Quer deixar alguma mensagem? Para os produtores de vinho, quero deixar uma mensagem. Os que ainda não estão associados, associem-se à APEN, para todos juntos construirmos uma rede que possa trazer benefícios para todos. Fundamentalmente para o setor do vinho e para o setor do turismo. E dizer-lhe também que foi um prazer estar aqui. Eu falo muito e, portanto, se calhar falei demais. Não, não, foi o necessário e é sempre oportuno falarmos e conversarmos e trazermos projetos novos. Normalmente tenho poucos filtros e, por isso, acho que foi muito agradável e, ainda por cima, a sua toureia é de... não é, mas foi adotada por Borba e, portanto, também podemos aqui os dois, também deixar aqui um abraço a todos os borbenses e que tenham juízo e que não andem de máscara no queixo. É verdade. É fundamental. Que aponham para cima do nariz. Que aponham para cima do nariz. Então, Sr. Doutor, muito obrigada pela sua presença, pelas informações que nos trouxe. Foi um prazer conversar consigo. Falamos de turismo, de enoturismo, de restauração, de tantos projetos importantes aqui para o nosso Alentejo, que também fazem parte destas raízes do Alentejo. Nós, programa, voltamos para a semana com mais um tema, mais um convidado. Para si que nos está a ouvir, fique bem, cuide-se, vá saindo, é verdade que é importante sairmos, mas com cuidado, proteja-se. Então, até para a semana.